Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia, GPS 10. Beleza com vocês? Tudo bem? Tudo na paz? Tranquilo? Bom, semana sossegada, né? No mundo do automobilismo. Depois da vitória do Hamilton, depois da semana passada, que foi uma semana dura, triste, da morte do Nick Lauda. Então hoje eu resolvi falar de amenidades no nosso vídeo de quarta-feira. Vamos lá? Liga! Não tem nem o dentucinho hoje. O dentucinho é tão legal, né? É a minha melhor versão, o dentucinho. Olha o dentucinho aí, que bonitinho, coisinha mais linda. Eu vou falar de churrasco hoje. Muita gente me pergunta... É muita pretensão começar um vídeo assim, né? Muita gente me pergunta... Olha, sempre que alguém disser... Muita gente me pergunta... Alguém que tá gravando vídeo? Alguém na televisão? É mentira. Ninguém pergunta. Isso aí a gente usa como uma muleta pra justificar a escolha de um tema qualquer sobre o qual iremos discorrer. Muita gente me pergunta como é que era a relação nossa, jornalistas brasileiros, com os pilotos da Fórmula 1 em geral. Gente, não há um padrão, é claro. Lá nos anos 70, 80, o Reginaldo Lehm, por exemplo, ficou amigo do Jack Stewart, ficou amigo do Nick Lauda. Havia uma relação de proximidade muito maior do que hoje, até porque era um mundo totalmente novo. Aquela coisa de viajar o planeta inteiro, as comunicações rapidamente se transformando. Os esportes rapidamente, esse esporte particularmente, né? A Fórmula 1 se transformando numa coisa muito popular e tal, enfim. Mas os tempos vão mudando, as eras vão passando, os momentos são outros e tudo mais. E quando eu, euzinho, comecei a cobrir Fórmula 1 em 88, eu peguei um restinho dessa fase que muita gente chama de romântica, né? Da Fórmula 1 e o início do que se chama de profissionalismo exacerbado, a era das celebridades e tudo mais. Mas, enfim. Então, amizade, amizade, amizade. Primeiro que eu já falei aqui, já expliquei. Eu tenho, por princípio, profissional, não cultivar amizades com as pessoas sobre as quais eu tenho de falar, escrever e tudo mais. Mas é uma coisa muito pessoal minha. Então, amizade, amizade mesmo, a gente nunca teve. Eu nunca tive. Mas relação, relações amistosas, simpáticas, empatia. Gente, isso acontece, existe, não tem problema nenhum. Ou antipatia também, tem um cara que não gosta de você, não vai com a tua cara, você não vai com a cara do fulano e tal. Enfim, gente, normal, nada muito diferente da vida fora do esporte, tá? Tudo normal, relações normais. Muito bem. Mas acontecem alguns episódios, né? Então, essa semana eu estava conversando com o Tiago Alves, meu colega lá da Fox, e não sei porquê, qual era o assunto, e eu comentei com ele que eu nunca, por exemplo, tinha jantado com o Ayrton Senna. Aí o Tiaguinho falou assim, mas o Galvão, ele já jantou todas essas vezes que ele fala que jantou com o Senna? Porque toda transmissão que o Galvão faz, ele conta um jantar. E eu disse a ele, olha, sim. Quer dizer, ele não jantava com o Senna em todas as corridas, ou todas as quintas, sextas e sábados e domingos à noite. Porque muitas vezes ele ficava com a gente, né? Nós, os outros jornalistas, ficávamos em lugares diferentes. Os compromissos do Senna eram outros e tal. Mas sim, o Galvão tinha uma relação de amizade com o Senna, o que fazia com que ele jantasse com o Senna muitas vezes, com muita frequência. E eu contei pra ele. O único jantar em que eu posso dizer que eu jantei com o Senna, na verdade, ele tava no mesmo restaurante que eu, né? Que a gente tava na mesma mesa, fomos convidados pra mesma refeição. Foi no Canadá, era um restaurante português. Ele não existe mais, esse restaurante. Um dia eu fui procurar a estrela de não sei o que, eu não lembro direito. E a gente tava no mesmo restaurante, mesas próximas e tal. A Senna, oi, como vai? Tá tudo bem? Tudo bem. Me achei o máximo, né? Pô, se o cara ganhava lá um milhão de dólares por mês e ia lá jantar naquele restaurante euzinho e tava jantando no mesmo restaurante, ou ele tava pobre, economizando mais do que precisava, ou eu estava gastando mais do que devia. Mas não era nenhuma coisa nem outra. A gente tinha lá alguns restaurantes que a gente frequentava bastante. Então foi a única vez. E aí a conversa foi e eu falei assim, mas aconteceu um episódio com outro piloto muito interessante, que é esse que eu vou contar agora. Cinco minutos pra introduzir o assunto. Eu não vou saber precisar o ano ou os anos, mas isso aconteceu no início deste glorioso século. Lá pra 2001, 2002. Quando passamos a fazer... Nós, quando eu digo nós, né? Eu tô falando sempre nós, jornalistas brasileiros e empresas brasileiras. Passamos a fazer de uma casa perto de Manicur, na França, o nosso grande ponto de encontro pra aquela corrida. Por quê? Porque Manicur é uma cidade muito pequenininha, é muito pequena mesmo. Acho que tem 3, 4 mil habitantes, não tem nada. E a gente, em geral, alugava casas pra ficar, pra ir fazer a cobertura dessa corrida, né? Não tinha nem AirBnB. Mas em 1991, acho que eu já contei essa história aqui, quando a Fórmula 1 foi pra lá, o grande prêmio da França foi pra lá, saiu de Paul Ricard, a FIA mesmo distribuiu aos jornalistas credenciados, por fax, eu lembro bem, uma lista de residências que estavam sendo colocadas à disposição pelos seus proprietários pra acomodar a turma da Fórmula 1 lá, porque não tinha onde ficar, não tinha hotel. E eu fiquei, desde o primeiro ano, 1991, até a última corrida que eu cobri lá, 2005 talvez, na mesma casa, na casa de Madame e Monsieur Benoit, na rua, olha só, isso eu lembro de cor, não preciso nem pesquisar, mas vocês vão ver a casa aí, porque outro dia eu entrei no Google Earthfucker Viewer, sei lá o que. Fiquei super emocionado de ver essa casinha aí, ó. Na Rue, Daniel Boulon, número 36, na cidade de Varenvozelles. Olha, se vocês olharem, a última janela da direita, na parte de cima, era o meu quarto, o quarto onde eu dormi na maior parte das vezes que eu fiquei nessa casa. Na parte de baixo da casa, o casal de velhinhos ficava ali, né, Madame e Monsieur Benoit, Monsieur Benoit morreu recentemente, soube disso, uma tristeza. E eles ficavam na parte de baixo, que era um apartamentinho, digamos assim, e a gente ocupava a casa de cima, dois quartos, geralmente a gente alugava para quatro pessoas, três, quatro pessoas, mas teve uma vez que nós enfiamos 21 lá, porque ninguém tinha onde ficar, nem começou a chegar em tudo quanto é lugar, tinha 21 pessoas hospedadas, dormindo no chão, nos sofás, junto nas camas, uma zona. Vocês não fazem ideia, coitado de Madame Benoit, coitado de Monsieur Robert, puxa vida, como eles sofreram com a gente, mas como eles gostavam da gente, era uma delícia, era uma delícia, tenho muita saudade, eu cheguei a ir para lá uma vez com os meus filhos, pequenininhos, muito bacana, muita saudade disso. Então essa era a casa que eu fiquei em todos os anos, mas lá para 2000, será que ano, a Globo começou a alugar para o pessoal deles, para a sua equipe, uma casa mais bonita do que essa, e mais até cinematográfica, eu diria, mas não era uma mansão, não é isso, cinematográfica do ponto de vista de beleza arquitetônica mesmo, então era uma casa de pedra, não era grande não, era uma casa até modesta no tamanho, mas que ficava num terreno delicioso, que tinha um laguinho, árvores, a casa era de pedra mesmo, efetivamente, era um lugar muito bonito, muito legal, que a gente passou a utilizar como nosso ponto de encontro para as nossas farras, geralmente aos sábados, que sábado era o dia bom para fazer farra na Fórmula 1, para a gente da imprensa, especialmente imprensa escrita, porque a gente acabava de trabalhar mais cedo, os jornais fecham mais cedo, de sábado para domingo, e a gente conseguia fazer as coisas, tipo sair para jantar, e no caso dessa casa de pedra, fazer churrascos maravilhosos. Teve ano que eu mesmo fui comprar todas as coisas, eu mesmo ficava na churrasqueira, e no primeiro ano, a gente, não vou se lembrar se era 2000, 2001, sei lá, a gente fez lá entre nós, os jornalistas brasileiros, um ou outro jornalista amigo nosso, colega de outro país, foi lá com a gente, bebemos pra cacete e tal, fizemos churrasco, foi uma delícia. No ano seguinte, a história do churrasco já começou a crescer um pouquinho, além de os jornalistas de alguns italianos, de alguns franceses, ingleses, o pessoal da sala de imprensa também começou aí, o pessoal que cuidava da sala de imprensa, as meninas que tomavam conta das coisas lá, e esse troço virou um evento, esse churrasco, a ponto de que nos anos seguintes, quando a gente chegava em manicure, a única pergunta que todos os estrangeiros faziam era e aí, que dia e que hora vai ser o churrasco? E foi assim durante um, dois, três, quatro anos, alguns caras de equipes começaram aí, um assessor de imprensa aqui, um assessor de imprensa lá, até que um dia estávamos todos nós lá, enchendo o caneco, era ótimo porque a gente dormia no chão, ficava lá, podia beber, não saia dirigindo, nada, bebendo vinho, cara, vinho, vinho, fazia caipirinha, eu mesmo fazia, com aquele açúcar de cristal e tal, mas dava um jeito, de vodka, de cachaça, às vezes a gente comprava, às vezes eu levava, eu achei, teve um ano que eu levei quatro garrafas de cachaça, duas delas quebraram no aeroporto, uma vergonha desgraçada, caiu, abriu o fundo da caixa, pá, no aeroporto, em Charles de Gaulle, espalha e pinga pra tudo que está lá. Uma festa, era uma delícia, música, porque a casa não tinha vizinhos praticamente, o terreno era muito grande, e estávamos lá, comendo, fazendo lá, carne, cortando lá, picanha, linguiça e tal, e começam a chegar as pessoas, de repente chega um sujeito, que a gente olha, e não vou dizer que a gente parou, parou a festa, desligou o som, não, porque a gente estava bem tomado mesmo, bem alegre, alegre mesmo, que era muito gostoso isso, não era que estava todo mundo louco, não é isso? Mas a gente estava muito alegre, feliz e tal, então nada interromperia aquela felicidade. Adentra o gramado, um sujeito de nome, Michael Schumacher. Juro, juro pra vocês. Aparece no diabo do nosso churrasco, o Schumacher, que àquela altura já era tetra, penta, campeão, sei lá o quê, o campeonato daquele ano também ia estar fácil, ou foi 2005 ou foi 2004 isso, talvez 2004, 2004 eu não sei, porque 2004, se eu não me engano, ele ganhou o campeonato na França, então acho que não iria um churrasco na véspera de uma corrida que ele poderia ser campeão. Aparece o Schumacher, com os caras da Ferrari, com outro assessor que a gente conhecia, assessora que a gente conhecia e tal, e foi mó barato, porque e aí Schumacher, entendeu? E aí, Michael, beleza? E aí, vai uma linguiçinha? Vai uma caipirinha? Que eu faço, não tem problema não. Açúcar ou adoçante, né? E ficou lá o Schumacher com a gente, entendeu? Sei lá, meia hora, uma hora, não sei, não ficou a noite inteira, a gente acabava aquele negócio tarde, né? Não tão tarde, porque começava cedo, sete, oito horas, a gente já estava assando uma carninha. Mas meia-noite, uma noite pouca, a gente já estava tudo capotando pelo chão. Teve uma vez que o Fábio Seixas pulou no lago, jogou uma garrafa no meio do lago e pulou para resgatar a garrafa de cueca. Que imagem triste, puxa vida. A gente ia até tarde, e o Schumacher não, naquele dia. Ele ficou lá com a gente, sei lá, até umas nove e meia, dez horas da noite, não sei. Mas comendo com a gente ali na boa, na boa mesmo, assim, sem... Não tinha selfie, não tinha celular com máquina, com câmera fotográfica, ninguém ficou tirando foto do cara, ninguém ficou tirando foto com o cara. Se tem alguma foto que ele aparece, alguém tirou meio desavisado, assim, sem a gente saber, porque realmente não era muito da nossa índole e personalidade daquela turma que fazia a Fórmula 1 naquela época. Essa coisa de ficar muito reverenciando demais as pessoas, aquela babação de ovo, não. Não tinha muito disso, não. E foi o mal barato. Então, nos meus jantares, digamos assim, com pilotos, né, para voltar àquele tema inicial, que também não era o tema inicial, porque eu não tinha muito esse hábito, aconteceu uma vez ou outra, de jantares das equipes que convidavam a gente, se você quer jantar essa noite com o Fernando Alonso, vamos lá, claro, de graça, a gente vai para qualquer lugar. E jantava, trocava algumas palavras e não sei o que, mas aquela coisa meio informal, meio corporativa, né? Mas jantar, assim, informal, divertido, o que eu lembro com mais carinho é esse, um desses churrascos, que eu não vou lembrar qual, que a gente fez lá, que não era nem em Manicur, a cidade da casa de pedra dos meninos da Globo, eu não vou lembrar o nome, mas não era Manicur e também não era Varreno Voseli, mas era um pouquinho mais perto do autódromo. Um dia eu vou entrar no Google Earthfucker e vou procurar, eu acho que eu encontro pela imagem aérea, eu consigo identificar a casa, se eu achar, eu juro que eu posto no blog, tá bom? E o Schumacher tomou a dele na Buena, não encheu a caneca, porque no dia seguinte ele tinha corrida, e comeu linguiça, comeu uma carninha, uma fraldinha, uma maminha, e o que a gente pôde oferecer lá com maionese e também vinagrete e farofa. E tava bom demais o tal do churrasco. É isso, pessoal, uma boa quarta-feira para todos, sexta-feira estamos de volta aqui com mais um GP as 10. Se vocês gostaram, cliquem aqui no gostar e curtir, se vocês não gostaram, cliquem aqui no não gostei e não curtir, se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, mas legal mesmo é o dentucinho, é o que eu mais gosto. Eu acho que eu vou fazer os próximos vídeos só com o dentucinho. Tchau, gente, valeu!